Do Brasil, José Gonçalves da República Dominicana, temos também São Cristóvão e Neves no balizamento com o Nadel Bunting e do Canadá Callum Robinson na raia número 8, o brasileiro vem na raia número 5, se a gente olhar para a melhor marca de todos, melhor marca pessoal de todos, ele tem a terceira melhor marca entre os três, entre todos os finalistas, 20 e 12, na temporada também a terceira melhor marca com 20.3. À frente, Gonçalves da República Dominicana e Edward do Panamá. Mas nesse momento, essa história de marca não conta muito não, o que conta muito é a força mental dele nesse momento, porque ele passou na semifinal com o melhor tempo de todos, passou em primeiro lugar, e isso dá uma moral gigantesca, tá aí, o menino. Vamos embora, Renan, tá aí o Renan Galeno, tá com um sorriso no rosto, hein, que beleza, hein. Chama a galera, se diverte, uma das coisas que eu disse para ele, inclusive no Campeonato Sul-Americano e no Troféu Brasil, divirta-se, porque é um momento muito importante para que você possa adquirir bagagem. E vamos embora com o Renan Galena. Ele quer de Maringá no Paraná. Esse é um perigo. Em 2016, quando o Brasil recebia os Jogos Olímpicos, ele começou no atletismo, começou a se interessar. É o Paraná, tá? É. E tem outro detalhe. Respeita. E a gente está aí no 200 metros fazendo história. Vamos lá. E olha o seguinte, hein, galera, tá aqui, tá vendo o tempo? 21 segundos, 21.3, 21.2, alguma coisa assim. Depois, eu vou só dar um temperinho. Dá. Traremos uma grande novidade para a galera. Tá bom. Uma grandíssima novidade. É grande o adjetivo que você falou? Grande. Imensa. Estamos curiosos. Olha aí, ó. Recordista mundial, o Zenbolt, 19 e 19. Vamos lá, com o Renan, hein. Sendo colocado aí como um dos favoritos nessa prova. Com o Renan Galena. Vamos embora, Renan. 200 metros para a história. Está na raia 5, no meio da pista. 200 metros pelo título pan-americano, acelerando pela raia 5, Renan. Renan, você vem junto com o brasileiro nessa curva, para os últimos 100 metros. Renan atacando na liderança. Renan vem puxando a fila. Renan, por enquanto, em primeiro lugar. Vem para ficar com a medalha de ouro. Renan, para ser campeão pan-americano. Renan! É campeão pan-americano. Vamos! 20 e 37. Sobrou. Ele conquista o título pan-americano e faz história. Renan Galena. Pan-americano de idade, incrível.